Boa tarde, internacionalistas, meu nome é José Renato, já me apresentei em outras oportunidades, principalmente através do e-mail, já encanhei materiais a respeito dessa disciplina, disciplina esta de introdução aos estudos das relações internacionais. Hoje nós teremos o nosso primeiro encontro, esta disciplina, infelizmente, será ministrada somente por EAD, ao longo desses 15 encontros, a aula começa hoje no dia 14 de abril, nós iremos tendo 15 encontros, seguimos rigorosamente os 15 encontros, e encerraremos ao final de junho, não será necessário ter os nossos encontros já no mês de agosto. Sejam bem-vindos à Universidade Federal de Santa Maria, acredito que muitos de vocês já devem ter visto o vídeo de saudação, mas eu gostaria também de exibir esse vídeo ao final da nossa aula de hoje, aula 01, aula de apresentação da disciplina. Pois bem, meus caros internacionalistas, eu gostaria de ler um texto de minha autoria para causar um certo impacto em relação a essa área epistêmica que se chama Relações Internacionais, que vocês iniciam a trajetória, iniciaram a trajetória a partir de segunda-feira, neste curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria. Eu vou fazer aqui a leitura de uma forma bastante pausada, para que vocês possam compreender aqui a minha provocação, eu quero aqui estimular insights, quero estimular um debate, quero estimular também uma reflexão. Ok? Vamos lá, então. Iniciando, então, a leitura do texto. A guerra é um acontecimento social presente e persistente durante toda a história humana. Em praticamente todas as organizações sociais, ela foi praticada de alguma forma. Pesquisas interculturais sobre a guerra estimam que por volta de 95% de todas as sociedades conhecidas se engajaram, ao menos alguma vez, em algum tipo de guerra. Na guerra, as contradições humanas são indubitavelmente expostas. E não é surpreendente que os textos conhecidos destaquem os feitos bélicos de reis, deuses e heróis. A mais antiga obra literária, a hipopéia de Guigalmestre, narra as aventuras do rei de Uruk. Os primeiros hierógrafos egípcios, assim como os escritos chineses, gregos e romanos, evidenciam a centralidade da guerra. Relatos orais de grandes partes da sociedade sem escrita repetem este padrão. Assim como no período paleolítico, ou em grupos indígenas nas Américas, é possível encontrar diversas pinturas rupestres, que retratam conflitos armados entre grupos inimigos. A guerra era vista para alguns primeiros filósofos gregos, os chamados pré-socráticos, como uma força ordenadora e criadora. Parte inuletável do cotidiano e metáfora para se refletir ao constante fluxo temporal e sucessão de eventos que traz consigo conflito, como é o caso de Heráclito, que diz em um de seus fragmentos. Guerra como pai de todas as coisas e de tudo é rei. Alguns torna deuses, ao restante dos homens os faz escravos, a outros faz livres. Heráclito 2001, página 44. Desde o surgimento das primeiras civilizações, as unidades políticas, sejam elas cidades-estados, monarquias, repúblicas ou grandes impérios, se utilizaram das armas para dominar e conquistar os adversários, ou se defenderem deles. Os caros internacionalistas, a guerra está intimamente ligada à política. Pois se, de um lado, a guerra é uma força extraordinariamente destrutiva do status quo, ao mesmo tempo ela é uma potência criadora, na medida que ela é não só um dos elementos, não só de conservação, mas também de construção de uma nova ordem política. No século XX, o advento das bombas atômicas, a destruição de proporções inéditas, lembre-se, Primeira Guerra Mundial, mais de 20 milhões de mortos, além das perdas materiais. A Segunda Guerra Mundial, com mais de 60 milhões de mortos, além das perdas materiais. Então, causada por essas duas grandes guerras mundiais, tomaram a guerra, um evento no qual a destruição por ela causada pode ter consequências incalculáveis ao planeta. podendo mesmo destruir toda a civilização em overkill. Para finalizar, o nascimento da área de relações internacionais ocorre justamente após a Primeira Guerra, que era até então chamada pelos contemporâneos, aqueles que viveram a Primeira Guerra Mundial, de Grande Guerra. E o objetivo da nossa área, a área de relações internacionais, era evitar que novos conflitos bélicos, como a Primeira Guerra Mundial, ocorresse. Vejam, meus caros, a nossa área já fracassou no início, no seu objetivo, que era a ocorrência de um novo conflito, como foi a Primeira Guerra Mundial. Tivemos a ocorrência da Segunda Guerra Mundial, que foi um conflito que teve maior número de perdas humanas, maior número de perdas materiais, do que a própria Primeira Guerra Mundial. Mas, embora as relações internacionais, meus caros, sejam uma ciência da paz, o fenômeno da guerra sempre esteve intrinsecamente ligado à nossa área, à história humana, principalmente. A guerra é o tema mais estudado, o tema mais pesquisado, o tema mais debatido, o tema mais problematizado na nossa área de relações internacionais. Então, a pergunta que eu faço para começar a nossa aula após a leitura desse texto, e se vocês quiserem, eu posso deixá-lo, esse texto disponível para vocês, por que a guerra acompanha a história da humanidade? E aí, pessoal, para ilustrar ainda mais a leitura desse texto, gostaria aqui de ressaltar que, em período de entre 1480 e 1700, as principais potências europeias tiveram a grande maioria do tempo envolvidas em algum conflito. Veja, então, eu vou ressaltar, entre 1480 e 1700, a França esteve envolvida em 34 guerras, a Espanha em 36, a Inglaterra em 24, e o Saco Império em 25. E aos caros internacionalistas, depois da leitura desse texto, depois dessa provocação, eu gostaria aqui de continuar com essa pergunta, que vai ser a pergunta que vai praticamente ser o tema, um dos temas da nossa disciplina de introdução aos estudos das relações internacionais, por que a guerra acompanha a história da humanidade? Por que a guerra é um grande fenômeno estudado pelas relações internacionais? Por que as relações internacionais, que são uma ciência da paz, busca a paz, tem como objetivo a paz, mas sempre vai estar focada, enfocada nos estudos sobre a guerra, sobre o fenômeno da guerra. Gostaria que vocês prestassem atenção no que eu vou acabar de dizer a partir de agora. Geopolíticos norte-americanos, acredito que, a projeção que os geopolíticos norte-americanos fazem, do mundo daqui a 25 anos, eles acreditam que vai ser de uma unipolaridade consolidada, onde os Estados Unidos manterão ainda a liderança, uma liderança hegemônica no mundo, e isso por cinco razões. A primeira razão para os Estados Unidos continuarem nessa liderança, nesse poder hegemônico, é em relação principalmente ao seu poder incontestável em termos militares. Vocês acompanharem estudos a respeito dos gastos militares dos americanos em 2019, 2020, 2021, é o país, o Estado, que mais gasta, tem o orçamento que mais gasta do ponto de vista de armas e defesa. Então, o primeiro elemento que os geopolíticos norte-americanos apontam, que os Estados Unidos se manteriam como hegemônicos ainda no mundo, num período de 25 anos, o primeiro aspecto é relativo à questão do poder militar, um poder militar incontestável, sem comparação com outros países, com outras nações. O segundo aspecto é relativo à moeda norte-americana, o dólar. Na projeção desses geopolíticos norte-americanos, os norte-americanos, o dólar ainda vai continuar sendo a moeda mais importante do mundo, não só no comércio internacional, mas a mais utilizada em todo o mundo. Uma moeda praticamente, entre aspas, corrente de todo o mundo. O terceiro aspecto que eu acho muito importante ressaltar para vocês, que dizem os geopolíticos norte-americanos dessa manutenção dos Estados Unidos como a principal superpotência, tendo um protagonismo no cenário internacional, é relativo à influência que os Estados Unidos têm perante as instituições internacionais. A ONU, a OINC, a Organização Mundial da Saúde, entre outras instituições internacionais, que os Estados Unidos ainda manteriam essa influência, principalmente, nos bastidores em relação a essas instituições internacionais. Então, só ressaltando os três pontos que eu já destaquei. Primeiro, o poder militar. Segundo ponto, a questão do poder econômico, principalmente, em relação ao dólar. Terceiro aspecto, relativo, então, a essa capacidade de influência nas instituições internacionais. o quarto aspecto, meus caros, a questão da língua inglesa. A língua inglesa, que é praticamente também, quase, vamos dizer, entre aspas, uma segunda língua utilizada em todo o mundo. A força da língua inglesa, a força da língua inglesa na música, a força da música inglesa, não só da música inglesa, do cinema hollywoodiano, entre outras formas, dessa indústria cultural norte-americana está se projetando no mundo e ainda mantendo-se como uma grande influência cultural no mundo. É o que os autores gostam de chamar de soft power. Deixa eu só ver a sua pergunta aqui, que eu acho importante. Yuri, vamos lá. Ah, eu posso depois passar toda essa lista de autores desses geopolíticos norte-americanos, mas eu posso já aqui citar pelo menos um, para você já notar, o Joseph Nye, que é um dos autores do livro Cooperação e Conflito nas Relações Internacionais. Ah, meus caras, eu estou indo muito rápido, vocês estão entendendo? Está tudo bem? Perguntei, Yuri. Tranquilo, pessoal? Está interessante ou não? Maravilha, Yuri. Obrigado. Vamos lá, então. Obrigado. Então, falei da questão da força militar, falei da questão do dólar, de ser a moeda mais importante, terceiro aspecto, a capacidade de influenciar instituições internacionais, o quarto aspecto, então, relativo a esse softball, a indústria cultural, a música, a arte, vários elementos que os Estados Unidos influenciam o resto do mundo, ou seja, aquele processo que nos anos 60, 70, 80, diziam, a ocidentalização do mundo, que alguns autores vão dizer, não, não é a ocidentalização do mundo, não se trata a respeito disso, na verdade, o que está acontecendo no resto do mundo é uma americanização do mundo, civilizações orientais, civilizações milenares, que são influenciadas pela cultura norte-americana, pela cultura estadunidense, Japão, a China, a Índia, que são civilizações orientais, civilizações milenares, com histórias muito antigas, entrando em choque com essa cultura norte-americana e sendo influenciados pela cultura norte-americana. Então, esse seria o quarto elemento dessa influência do ponto de vista do softball, do poder cultural norte-americano no resto do mundo, que manteria ainda essa liderança, que manteria essa hegemonia dos Estados Unidos perante ao mundo. E o quinto cenário que eu acho muito interessante destacar para vocês, os grandes cérebros do mundo estão localizados, estão concentrados nas principais instituições de pesquisa, de educação norte-americana, Harvard, Yale, Princeton, entre outras instituições norte-americanas, que são as mais bem conceituadas, com o maior corpo de professores qualificados, de centros qualificados, e as grandes mentes da China, da Índia, da Inglaterra, de outras partes do mundo que vão aos Estados Unidos, porque lá é onde está a grande produção acadêmica, a grande produção de pesquisa do mundo. Os principais institutos de pesquisa que apontam quais são as principais universidades no mundo, as principais universidades no mundo estão localizadas nos Estados Unidos. Então, essa questão, os grandes cérebros, estarem nos Estados Unidos, seriam o quinto elemento e que reforçaria na concepção desses geopolíticos norte-americanos a manutenção dos Estados Unidos como a grande potência ou a superpotência ainda num período de 25 anos. Por internacionalistas, nessa concepção, nesse cenário projetado daqui a 25 anos, então seria mais ou menos, eles afirmam que seria uma unipolaridade consolidada, de uma unipolaridade consolidada, em que os Estados Unidos então exerceriam essa hegemonia, essa força perante o mundo através dos instrumentos de hard power, normalmente caracterizando um instrumento de força, de pressão, de coerção e principalmente instrumentos também de soft power, que é o poder suave, é o poder de cooptação, é o poder de sedução. É mais ou menos aquela frase que vocês devem se lembrar, provavelmente vocês já ouviram, do Trotsky, que é conquistar corações e mentes. Por que é mais fácil conquistar corações e mentes? Porque a capacidade de resistência quando você conquista corações e mentes é menor. No hard power que você tem que exercer a coerção, a violência, o uso da força, há resistência, haverá resistência. No soft power não, você tenta dar um poder branco, um poder suave, um poder que você tenta seduzir coração e mente. O Joseph Lark, que foi apresentado agora há pouco pelo Yuri, acabei de apresentar para vocês todos os internacionalistas, ele trouxe um novo conceito, que é uma soma do hard com soft power, que na verdade seria o chamado smart power. Que seria essa nova forma dos Estados Unidos tentar manter e consolidar o seu poder. O que é um smart power? É o uso adequado e somado do hard e do soft power. Não é hard nem é soft power. Na verdade, é um uso inteligente dessas duas formas de se exercer o poder. De se exercer o poder. Por isso, seria esse smart power, seria uma forma muito melhor do que o hard e o soft power para que entenda as demais nações, os demais países, entenderem que os Estados Unidos são vitais para o sistema internacional. É claro que isso seria uma visão dos geopolíticos norte-americanos nessa projeção do mundo daqui a 25 anos. Tudo bem? Dito isso, vamos então aos geopolíticos russos. O que dizem os geopolíticos russos numa projeção num período de 25 anos também. Na visão dos russos, eles acreditam que haverá uma terceira guerra mundial. Uma guerra mais brutal, mais violenta, mais sangrenta, com mais perdas humanas, com mais perdas materiais do que foi a segunda guerra mundial. Nessa visão dos geopolíticos russos, nessa terceira guerra mundial, que haveria um choque entre dois grupos constituídos. O grupo formado pelos Estados Unidos e seus aliados da OTAN. E aí a gente poderia adicionar Austrália, Nova Zelândia e Israel, fazendo parte dessa coligação, dessa aliança, além dos Estados Unidos e seus aliados da OTAN, então Israel e mais Austrália e Nova Zelândia, talvez alguns países da América Latina, fariam parte desse grupo. e os geopolíticos de russos dizem que a outra aliança formada seria estabelecida evidentemente pela Rússia, pela China, pela Índia, pela África do Sul, claro, se Israel está no mundo de um lado, os países árabes estarão de um outro. Países árabes e, por um motivo que pareça, pessoal, os geopolíticos russos colocam nesse grupo, nessa aliança constituída, nessa terceira guerra mundial, o Brasil. Conseguiram ler uma sigla que foi bastante utilizada nos últimos tempos por um economista, o Dino Uniu, que formou uma, principalmente a partir da política externa do ex-presidente Lula, notaram que tem um grupo aí formado nessa projeção geopolítica dos russos. Toda a visão da geopolítica dos russos, teríamos um mundo conflituoso, não seria um mundo de uma unipolaridade consolidada, seria um mundo de uma multipolaridade conflituosa, isso mesmo, uma multipolaridade conflituosa e que haveria sempre uma tensão, uma polarização sempre muito acentuada nesse cenário internacional. geopolíticos russos, então, eles têm uma visão extremamente pessimista da realidade internacional. Se, por um lado, acabei de dizer para vocês, dos geopolíticos norte-americanos, eles têm uma visão que a projeção do mundo daqui a 25 anos é de um mundo de paz, de prosperidade, de harmonia internacional e de consolidação do poder hegemônico norte-americano, a visão dos geopolíticos russos é um cenário pessimista, é um cenário de guerra, é um cenário de polarização, é um cenário de tensão e é um cenário de multipolaridade conflituosa. Chegamos, então, ao terceiro cenário de ensino norte-americano e russo e o terceiro cenário é dito pelos chamados geopolíticos meridionalistas, é a visão meridionalista. Isso aqui é consolidado principalmente por muito eleituais do que antigamente nós dizíamos de países periféricos, países do terceiro mundo, mas normalmente são brasileiros, argentinos, indianos, até mesmo chineses, a gente não já pode dizer que a China é de terceiro mundo, jamais, nesse cenário onde ela já projeta a China se tornar a principal economia do mundo, e isso praticamente, essa projeção é praticamente muito bem assegurada, e essa tensão, essa polarização, essa tensão dos Estados Unidos e China começa a se acentuar cada vez mais nos últimos anos, já era demonstrada na gestão do ex-presidente Barack Obama, acentuou-se durante a gestão do Trump e aumentou ainda mais agora na gestão do presidente norte-americano Joe Biden. Mas na visão meridionalista não haveria uma terceira guerra mundial, tampouco também haveria um cenário de projeção protagonista por parte dos Estados Unidos. Já te respondo, Pedro. Nessa terceira visão dos meridionalistas, eles dizem o seguinte, vai haver ainda tensão entre as grandes potências? Sem sombra de dúvida. Mas agora, nós vamos ter um cenário de multipolaridade do Nibna, onde não haverá agressão entre as grandes potências, mas essas tensões, essas polarizações entre as grandes potências vão acontecer em outros locais, não haverá um choque direto entre eles. O que vai acontecer na Ásia, na própria Europa, na África, na América Latina. Então, esses conflitos, essas tensões que não serão diretas, ocorrerão em outra parte, não haverá um choque direto entre elas, entre essas grandes potências, entre os Estados Unidos, China, Rússia, entre as potências europeias, na visão dos meridionalistas, mas acontecerá na periferia do mundo. Deixa eu ler a pergunta do Pedro Paulo. Perfeito. Muito bem, Pedro. Excelente pergunta e observação. Chega a ser uma observação e uma pergunta ao mesmo tempo. Com certeza. Ela está intensificando cada vez mais o uso do Smart Power, não só utilizando instrumentos do hard e também do soft power. E você disse muito bem, a medida que ela aumenta a sua indústria cultural, o seu cinema, entre outros elementos, para alcançar outras partes do mundo, é uma forma de demonstração não só do soft power, mas fazendo uso tanto do hard e do soft power. Pedro, Paulo, internacionalistas, antigamente os autores diziam que o poder econômico era soft power, não é um poder, o poder econômico não poderia se considerar um poder, um poder duro, um hard power. Hoje já é, não há mais contestação. Hoje já chegamos à seguinte conclusão. O poder econômico é hard power. ter força econômica, grandeza econômica, é um elemento de poder, de hard power. Não pode ser visto e limitado a somente um poder de soft power. Mas havia um embate entre os autores. Normalmente, ele sempre considerava que o poder econômico não poderia ser visto como um poder, como um poder, um poder forte. Mas é interessante, Pedro, que se eu demonstrar nas próximas aulas, nossos encontros, eu vou demonstrar para vocês esse embate entre China e Estados Unidos. E aí também, eu já faço aqui uma provocação, não precisam me responder hoje. Mas a China quer, como os Estados Unidos foram ao final da Semana Guerra Mundial e no contexto da Guerra Fria, passar a sua cultura, as suas tradições, a sua língua para o resto do mundo. ou será que a China só quer vender seus produtos, prosperar economicamente, ter uma pujança econômica e aí teriam um comportamento completamente diferente do que foram os Estados Unidos, do que são os Estados Unidos hoje, e diferentemente também da União Soviética no contexto da Guerra Fria. Também tentaram conquistar corações em mente no contexto da Guerra Fria. É uma pergunta que vocês não precisam me responder hoje, mas eu gostaria que vocês refletissem em relação a isso. Se a China tem, de fato, uma ambição, um desejo de transferir, não sei o que eu chamo adequado, mas de passar, repassar ao resto do mundo a sua cultura, as suas tradições, a sua própria filosofia, a sua língua. Da mesma forma que foi o projeto ambicioso dos Estados Unidos ao final da Segunda Guerra Mundial. Sim, isso mesmo, Maria, será que tem essa ambição de dominação cultural? É uma pergunta que eu deixo também para vocês, e vocês vão ter uma surpresa, mas vai ser uma característica da minha disciplina, eu vou deixar mais perguntas, mais dúvidas, mais questionamentos para vocês refletirem, e é claro que vocês vão colocar isso no papel a partir das tarefas que eu vou exigir que vocês façam na minha disciplina, que vai ser também uma forma de avaliação na minha cadeira de introdução aos estudos das relações internacionais. Pois bem, pessoal, dito isso, esse foi o início da nossa aula, praticamente quase 30 minutos, fazendo essa breve introdução, eu gostaria agora da participação de vocês, se for possível, por áudio, qual desses três cenários é o mais provável? e qual desses três cenários que a gente pode refutar de uma forma bastante categórica, se esse cenário não vai acontecer de forma alguma? Parece que o Pedro já se apresentou com a primeira pessoa a falar, Pedro, por favor, pode abrir o seu áudio e fica à vontade. Não, não vale a pena ler ali o que o Yuri colocou primeiro, professor, que ele colocou antes de mim. Segura ali, Pedro, então, vamos lá. Pode ficar à vontade, sim, Yuri. Eu só releio as suas perguntas, eu gostei dessa turma, além de entrar no horário, ainda fazem perguntas extremamente inteligentes, elas já estão formadas em relações internacionais, não precisam ser nada. Vamos lá. Então, a perspectiva do jogo político chinês de conflitos isolados na periferia, nunca atrizaria uma repetização das guerras por procuração na época bem polar da Guerra Fria? Sim, sem sombra de dúvida. Temos uma característica, Yuri, muito similar ao que foi da Guerra Fria nessa visão, principalmente desse geopolítico chamado Meridionalista, no qual englobam os chineses, brasileiros, os indianos, entre outros geopolíticos de outras partes do mundo, nessa visão. Nós teremos um quadro muito parecido no cenário da Guerra Fria, mas qual seria a diferença, Yuri? Nós teremos uma multipolaridade, grandes potências, voltando mais ou menos a uma característica, Yuri, como foi o cenário da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, onde não havia uma superpotência, como foi, por exemplo, o mundo pós-Guerra Fria, e até interessante o Internacionalistas. O único momento na história das relações internacionais que uma potência foi chamada de hiperpotência, talvez não exista mais nenhuma na história da humanidade, foram os Estados Unidos após o final da Guerra Fria. Os Estados Unidos, nos anos 92, 93, eram chamados de hiperpotência, pois era uma potência, quer dizer, uma hiperpotência muito superior aos demais países. Você já sabe que durante o contexto da Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética eram chamados de superpotências. Antes do período da Segunda Guerra, ao final da Segunda Guerra Mundial, todos os demais países eram chamados de potências dominantes, ou grandes potências. Então, veja os conceitos que nós vamos trabalhar nessa disciplina de grandes potências, potências dominantes, superpotências e também de hipopotência. Mas nós vamos chegar até lá. Deixa eu ver. Então, a diferença, nós estaríamos num cenário de multipolaridade, num cenário de multipolaridade benigna e os conflitos não seriam, por exemplo, uma guerra, como foi a Guerra do Vietnã, que aconteceu no contexto da Guerra Fria, onde houve uma invasão norte-americana, ataques norte-americanos contra o Vietnã. Na verdade, sim, outras formas também, Yuri, internacionalistas, de guerra. Vejam agora, por exemplo, esse caso da Ucrânia. Os Estados Unidos estão participando diretamente do conflito? Em termos, sim. Os países do autônomos estão participando de forma direta do conflito? Em termos, sim, Yuri. Por quê? Vende armas, dá suporte financeiro, dá suporte logístico, dá orientações do ponto de vista tático, do ponto de vista estratégico, e olha internacionalistas. Nós estamos diante, então, de uma guerra e que não há envolvimento direto dos Estados Unidos, entre aspas, direto dos Estados Unidos, dos nomes da Ucrânia, mas é uma participação no conflito e auxílio em diversos itens, diversos componentes. Perceba, Yuri, que a guerra, então, por exemplo, essa guerra entre Ucrânia e Rússia, seria mais ou menos um exemplo, seria um exemplo, assim, bastante singular do que seria esse cenário dos meridionalistas. Pedro, pode fazer a sua pergunta, a sua afirmação. A afirmação, né? Eu acredito que eu, particularmente, lógico, existem, como o senhor mesmo falou, são três visões diferentes que são moldadas a partir de realidades sociais diferentes, né? Então, os russos dificilmente vão ter uma visão semelhante aos americanos, exatamente pelo país que eles nasceram. Mas eu tendo a acreditar, e lógico, todas as opções são viáveis, eu tendo a acreditar mais numa visão periférica, no sentido dos países mais de terceiro mundo, por um motivo muito simples, a China, ela teve um crescimento econômico gigantesco, principalmente num período de paz. Então, e a guerra em si é muito cara e muito custosa. Então, por mais que existam, e é o que aconteceu desde o final da Segunda Guerra, essas guerras menores de procuração, não se teve mais nenhum conflito grande, porque isso impediria, por exemplo, um crescimento econômico ou um avanço tecnológico nas áreas necessárias, né? Então, eu acredito que a tendência é tu ter esses conflitos menores, como, por exemplo, a China realizando o conflito com Taiwan, fazendo aquelas pressõezinhas ali, o envolvimento indireto, mas direto, dos Estados Unidos, do Japão, mas nunca a níveis maiores que causem esse caos, como os russos falaram, e eu, particularmente, entendo que a visão americana também não seja adequada, porque, assim como os impérios, eles crescem, eles caem. Então, o dólar já teve uma desvalorização muito grande, novas moedas surgem, a gente não pode, tem uma frase sobre isso, né? Existe a marcha inexorável do tempo, a gente não pode desconsiderar o que o tempo faz com as mudanças que o universo traz, né? Então, eu acredito que a visão mais propícia a se tornar realidade seja de ter uma multipolaridade, inclusive se, tomando os caminhos adequados, até o Brasil crescendo, principalmente pela capacidade de produção brasileira, hoje a gente é, a gente meio que se subentende, mas o Brasil tem um potencial muito grande, como o país sempre teve, né? E, então, talvez seja uma das possibilidades, na minha visão, a possibilidade multipolar talvez seja mais adequada para os próximos anos. Maravilha, Pedro, então, a nossa visão também seria um cenário de multipolaridade, como você acabou de dizer, e provavelmente, então, você aponta o cenário meio de jornalista como mais adequado com tudo que está se construindo na atualidade. Perfeito. Deixa eu ver a Emelie aqui. Obrigado, Pedro, pela contribuição. Fora a evolução dos armamentos desde a Segunda Guerra, por que preços líderes não querem destruir uma Terceira Guerra, mas sem ter mais poder? Com certeza, Emelie. E há formas, né, de evitar conflitos como uma Terceira Guerra Mundial, né? a outra forma de fazer uma guerra não direta, evitando que haja o envolvimento de outras potências militares e principalmente nucleares, né, Emelie? Então, muito bem destacado por ti esse aspecto. Alguém gostaria de fazer algum apontamento, alguma observação? Davi, por favor, fica à disposição. Por favor. Fica à vontade, Davi. Tá dando pra me ouvir? Ah, sim, perfeitamente. Bom, fazendo coro aos pontos que o Pedro e o Yuri salientaram, me parece que esse, essa possibilidade da da existência de várias potências coexistindo e não da hegemonia de uma sobre as outras, como os geopolíticos americanos apontam, parece ser o cenário mais provável, porque seria otimista demais, de um ponto de vista favorecendo os Estados Unidos, acreditar que eles atingiriam essa hegemonia suprema e eu acho que é de um pessimismo quase descabido acreditar que existe realmente a possibilidade de uma terceira guerra mundial. Contudo, a gente está presenciando agora, né, a situação de guerra na Ucrânia e houve um aumento muito grande nas tensões entre essas superpotências que possuem armamentos nucleares e que consequentemente gera esse medo de um possível conflito de maior escala, mas ao mesmo tempo essa destruição em massa seria extremamente prejudicial, como a Emília falou. Portanto, essa visão de que pode sim haver outras formas de conflito que não sejam um conflito direto e de uma manutenção desses conflitos, tensões e negociações entre diversas potências, principalmente os países emergentes como o Brasil e países da África subsaariana que tem um contingente populacional em potencial muito grande e que por muitas vezes são desconsiderados, mas no longo prazo esse contingente populacional aliado a boas estratégias de desenvolvimento pode levar ao surgimento de novas potências que vão sim alterar essa estrutura do balanço de poder nas políticas internacionais. Esse é o ponto que eu queria acrescentar. Maravilha, Davi, muito bem apontado, adorei a sua fala, gostei muito do Pedro, da Emily, Yuri, obrigado pelas contribuições, acho que é nesse sentido que a nossa aula tem que caminhar e gostei muito da participação de vocês. O cenário mundialista parece o cenário mais provável para esse mundo daqui a 25 anos, é um cenário que a gente parece ter mais subsídios teóricos, parece que são os elementos que categóricos que nós temos mais à vista, um cenário tão otimista de uma manutenção ou a tentativa de uma manutenção de um poder norte-americano, principalmente através daqueles cinco momentos que eu havia destacado para vocês, e do cenário russo, que é um cenário extremamente pessimista, de uma guerra generalizada, de uma grande guerra mundial, e que seria extremamente prejudicial não só para as populações humanas em todo o globo, mas principalmente para os países diretamente envolvidos. Pedro, já passo a palavra para ti, vamos ler aqui o comentário da Isabela. Sim, com certeza, Isabela, concordo contigo, eles acreditam que nessa visão, como você disse muito bem, muito bem dito, muito bem escrito, não haveria uma resistência por parte dos demais países, aceitariam essa liderança, essa hegemonia norte-americana, um cenário muito otimista, e só, como você disse muito bem, Isabela, um pouco arrogante, muito prepotente, e acreditar que esses cinco elementos sejam tão efetivos para essa manutenção, para essa preservação desse poder. Mas é bem interessante hoje a gente fazer essa reflexão, gostei bastante da participação de vocês. Pedro Paulo, por favor, com a palavra. Pedro? Conseguiu me ouvir? Sim. Eu estava pegando o fone. Sobre a visão dos geopolíticos e dos americanos, concordando completamente com a Isabela, eu acho que é muita prepotência, principalmente para os Estados Unidos que se mostravam tão grandes e hoje em dia estão se mostrando tão pequenos para o mundo, e quanto à visão dos regionalistas de multipolaridade, eu concordo com todo mundo que acho que seja, concordo com o senhor também, que seja a mais provável, mas eu acho a palavra benigna muito otimista para uma espécie como a humana que, sabe, desde sempre a gente faz guerras. O primeiro livro, A Hipopéia de Gilgamesh, conta sobre uma guerra. A gente aprendeu a matar antes de aprender a escrever. Então, assim, eu não acredito muito nesse otimismo todo. Infelizmente, eu acho que os russos talvez não Terceira Guerra no sentido que a gente já viu, mas talvez em outro modo, talvez ela seja provável também. Maravilha. Sim, Pedro, por favor, desculpa. Não, então, é porque essa visão de que a raça humana vai parar com as guerras, a gente já acreditava nisso no início dos anos 2000. E aí a gente teve a guerra da Geórgia, teve agora a guerra da Ucrânia, teve a guerra da Síria, teve tantas inúmeras guerras, provavelmente vai ter uma guerra na Etiópia daqui a alguns anos, enfim, em vários países vão ter guerras, e eu não acredito que isso vai parar, infelizmente. Maravilha, Pedro. Gostei da sua fala, todas as falas foram muito corretas, muito adequadas, e eu agradeço demais. Ah, Pedro, e internacionalmente, vocês querem depois o texto que eu fiz a leitura, depois disponível? Deixa eu ver aqui os comentários. Maravilha, sim, posso encaminhar, sim. Gostei do Pedro também já fazendo o uso também do texto da questão da guerra, que é uma questão que a gente vai refletir bastante nessa disciplina. Deixa eu ver aqui quem é as observações. Ana, muito bem, exatamente concordo com o Pedro Paulo, acredito que a guerra seria muito mais ideológica do que com o choque propriamente dito, mas a guerra física de um íntimo vai deixar de existir. Muito bem dito também, Ana. Correto, isso mesmo. O João Vito concorda com o Davi, eu acho que a África é um continente relativamente inexplorado, tem visto de grande conhecimento populacional, acho que lá poderia acontecer um novo imperialismo, dessa vez, entre Estados Unidos e China. Na verdade, João, já acontece a busca pelos recursos naturais, as matérias-primas entre as grandes potências no continente africano, não só Estados Unidos, Rússia, China, Israel, como outros países europeus que ainda tentam manter um certo prestígio, embora não tenha, naquelas regiões onde eles praticamente dominaram ao longo do século XIX, e que foi o grande desvénite europeu naquele momento do imperialismo europeu na África. Deixa eu ver aqui, a Maria, sim, vocês querem os textos, então depois eu deixo disponível, então. esse texto que eu fiz a leitura da aula de hoje. Pessoal, adorei a participação de vocês, deixa eu ver aqui o Pedro, vamos passar para o plano de ensino, né? Professor, existe a possibilidade que ao invés de uma dominação cada vez maior da China, comece a ocorrer o contrário, como por exemplo a emancipação de Hong Kong e Macau, que são áreas muito próximas, pertencentes ao governo chinês. Isso também é um cenário que eu acho que o poder chinês cada vez econômico é incontestável, os gastos chineses no poder militar estão se tornando cada vez maiores, a marinha chinesa está se tornando também cada vez mais fortalecida. Estados Unidos, desde o governo do Barack Obama, começou a não prestar atenção, mas deixou de ser o foco geostratégico, geopolítico, a questão do Oriente Médio, mas já desde o governo do Barack Obama dos Estados Unidos, começou a se preocupar com a questão do Pacífico. Então, a quinta frota norte-americana cada vez mais está muito atenta ao que está acontecendo no Pacífico e cada vez mais os Estados Unidos têm tentado aproximar não somente do Japão, que já é um parceiro estratégico, mas de outros países também na Ásia. E aí é até interessante também essa rivalidade China e Japão novamente ganhando novos contornos agora no século 91. E a Isabela, sem contar com o grande investimento que a China está fazendo na África de uns anos para cá, sim na Isabela, não só na África, mas também aqui na América Latina, comprando terras no Paraguai e tendo cada vez mais uma postura cada vez mais incisiva, muito mais direta aqui na América Latina, na África e entre outras regiões. E é engraçado, como que ainda aquele sentimento em relação ao Japão da Segunda Guerra Mundial, vários países asiáticos que têm uma maior aceitação da China do que o próprio Japão. Então, isso também é um outro aspecto muito importante. deixa eu ver o Pedro, a construção da nova capital do Egito, sim, com certeza, Pedro. E aí, é claro também, essa rivalidade que se torna cada vez maior, Lucas, entre China e Estados Unidos. E os Estados Unidos sempre teve na sua política externa demonizar os seus inimigos, os seus adversários, os possíveis adversários. A gente pode pensar na história norte-americana, os índios, durante o período da própria, o próprio desenvolvimento da história dos Estados Unidos, e aí a própria construção do cinema norte-americano, o cinema hollywoodiano, temos índios, na própria consolidação do território interno norte-americano. Depois, isso foi em relação aos alemães na Segunda Guerra Mundial, vence os alemães na Segunda Guerra Mundial, o nazismo, que era considerado o grande flagelo do mal, a exposição do mal. Depois, se torna o lance soviético mal, depois os terroristas, terroristas do Oriente Médio, vão se tornar os grandes inimigos dos Estados Unidos, agora parece que o alvo está se modificando. Praticamente, agora a China vai se tornar um novo inimigo dos Estados Unidos. E aí, além do, é isso, sem dúvida também do Japão. Pessoal, vou passar aqui para o plano de ensino, gostando muito da participação de vocês. vocês estão bastante ativos e propositivos. Eu gosto muito dessa postura. Vamos lá, então, vou apresentar aqui o plano de ensino, tá bom, pessoal? Não está tão bonitinho que vai ter feito no Prezi, ficou um pouco simplinho, mas vamos lá. Deixa eu ver aqui onde que está. Daqui a pouco eu já passo aqui. Só um minutinho, pessoal. Eu vou abrir aí para vocês. já estamos conseguindo visualizar? Sim? Maravilha, então. Vamos lá. Então, introdução ao estudo das relações internacionais, o nome da disciplina. Uma disciplina de quatro créditos, código R1009, então, disciplina e introdução ao estudo das relações internacionais, você já me conhece, José Renato Ferraz de Silveira, meu nome, recebeu um e-mail, vocês podem conversar comigo direto por ele, jrferraz.com, nossos encontros às quintas-feiras, das 14h às 16h20min. Mas, se vocês acharem conveniente, a gente pode ampliar esse horário, não muito mais depois das 17h, mas a gente pode chegar às 17h de encontro da nossa presente disciplina. Tudo bem? Depois a gente pode conversar a respeito disso, ampliando um pouco o horário, então, da nossa aula. prosseguindo, então, o objetivo dessa disciplina de introdução ao estudo das relações internacionais é estar familiarizado com o estado da arte das relações internacionais, examinando seus conceitos, nós vamos ver conceito de estado, conceito de sistema internacional, esse que acabei agora de dizer, poder hegemônico, hegemonia, o próprio conceito de hegemonia, um termo bastante interessante para a gente para a gente discutir, a questão de polaridade, polarização, multipolaridade, unipolaridade, bipolaridade, então, vários conceitos que a gente vai discutir, conceito de percepção de ameaça, vários conceitos que nós vamos trabalhar numa unidade em específico. As dinâmicas das relações internacionais e os debates através da evolução histórica da política internacional. Sistematizar as principais especificidades do campo de estudo das relações internacionais e demonstrar suas repercussões no cenário do sistema internacional. Também não podemos perder de vista determinar o perfil do profissional de relações internacionais e seu campo de atuação, uma disciplina introdutória, uma noção sólida de seu papel no mercado de trabalho. Vamos falar, então, um pouco a respeito também do campo profissional de relações internacionais, o mercado de trabalho de relações internacionais, que a gente não pode perder também isso de vista. Bom, aqui então eu divido as unidades que nós trataremos ao longo dessa disciplina nesses 15 encontros, começando hoje com o primeiro encontro da aula de apresentação. Unidade 1, introdução às relações internacionais, a construção é uma disciplina, nascimento do curso no mundo e no Brasil, então eu vou fazer uma distinção, quando foi o nascimento, por exemplo, no mundo, que foi lá em 1919, depois da ocorrência da Primeira Guerra Mundial, como eu tinha dito aqui no meu texto, depois da Primeira Guerra Mundial, que foi chamada de Grande Guerra, pelos contemporâneos, eles nem imaginavam ter uma Segunda Guerra Mundial com o maior número de perdas humanas e perdas materiais, mas criaram uma disciplina, um campo que tinha muita relação com a ciência política, muita relação principalmente com o direito e com a história, e é interessante que surge lá em Gales, no país de Gales, a primeira cátedra de relações internacionais se tratando a respeito desse nosso campo, dessa nossa área epistêmica. Claro, vai se estudar aqui no Brasil anteriormente a 1974? Sem sombra de dúvida, mas, na verdade, o primeiro curso de relações internacionais nasce em Brasília, na UNB, e em 1974, a partir de lá, depois dos anos 90, começa a pulular no Brasil todo o curso de relações internacionais, não só em Brasília, mas em praticamente todos os estados do Brasil, e aumentando cada vez mais o número de profissionais na área de relações internacionais. O ponto 2, 1.2, campo de estudo de debates metodológicos, e o ponto 3, que é bastante interessante também a gente tratar profissional de R&D e o campo de trabalho, e eu até pretendo também, nesse 1.3, dar algumas dicas, algumas sugestões em relação ao andamento, a trajetória de vocês no curso de relações internacionais, algumas dicas que eu acho conveniente vocês seguirem, mas, enfim, cada um segue o caminho. A unidade 2, relações internacionais e sua interdisciplinaridade, interessante essa unidade 2 que nós vamos falar as conexões que ocorrem entre relações internacionais e outros campos, a ciência política, a economia, a sociologia, a história, o direito. Claro que o campo das relações internacionais é um campo muito multidisciplinar, interdisciplinar, ele está em conexão com diversas áreas das ciências sociais e das ciências humanas. Até nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, a ciência política tentou ser apropriado o campo das relações internacionais. Eu até digo para vocês que há uma relação incestuosa nos Estados Unidos entre relações internacionais e ciência política. Uma relação incestuosa que seria, então, ciência gêmeas. E há uma tentativa, de fato, de uma apropriação da ciência política sobre o campo das relações internacionais. vamos, então, fazer um debate nesse sentido, demonstrando cada vez mais essa conexão entre a RI e as demais áreas das ciências sociais, das ciências humanas. A unidade 3, que eu acho que é uma das unidades que eu mais gosto nessa disciplina é relativa aos conceitos. Praticamente, aqui eu acho que nós teremos vários debates, várias discussões bastante pertinentes em relação aos conceitos clássicos e conceitos contemporâneos em relação às relações internacionais. Então, a unidade 3, conceitos clássicos, conceitos contemporâneos. Unidade 4, o ambiente internacional e suas características. Vamos falar, então, sobre sistema internacional, sobre atores internacionais. A gente já pode utilizar aqui uma terminologia da professora Pesiquilo, Cristina Soriano Pesiquilo, uma das grandes autoras no Brasil de relações internacionais, que ela divide em três grupos. Os estados, que de acordo com a visão realista são os principais atores, as forças transnacionais e a cláudia e as OIGs, que seriam as organizações intergovernamentais, que se vão, então, dividir em três grupos relativo, então, aos atores internacionais e a questão do meio internacional. Vejo que a unidade 3 e a unidade 4 têm uma característica, as duas unidades têm características de serem mais conceituais. Então, nós teremos, nesse momento, algumas mais de caráter conceitual, mas eu vou tentar, na medida do possível, tornar os nossos encontros também bastante interessantes nesse sentido. A unidade 5 aqui vai ser muito interessante, nós vamos fazer aqui um debate e eu vou apresentar as principais teorias das relações internacionais, realismo, idealismo, liberalismo e marxismo. Claro, pessoal, vocês terão, ao longo da trajetória do curso de relações internacionais, três cadeiras de teorias, Teoria das Relações Internacionais A, Teoria das Relações Internacionais B e Teoria das Relações Internacionais C. Na A, vocês discutirão as principais correntes teóricas, que seriam o primeiro, o segundo e o terceiro debate das relações internacionais. Na Teoria das Relações Internacionais B, o quarto debate das teorias, que seriam as novas teorias, as teorias pós-positivistas, como elas são chamadas, e que ocorrem, então, no quarto debate das relações internacionais, e a teoria das relações internacionais C, que, de fato, o professor Igor Castellano, que leciona essa disciplina, essa cadeira, ele promove ali uma revisão de todas as teorias que foram discutidas nas duas teorias anteriores, mas também vocês fazerem exercícios, reflexões analíticas do uso dessas teorias para novos fenômenos das relações internacionais. quais teorias são as mais adequadas para entender os fenômenos, os novos fenômenos das relações internacionais. Então, a unidade 5, nós vamos ter uma introdução a respeito dessas teorias. Tudo bem? A unidade 6, debates contemporâneos das relações internacionais, então, algumas temáticas que nós podemos aqui discutir, a questão da globalização, dos direitos humanos, do meio ambiente, conflitos internacionais, e processos de integração. Então, é tornando a disciplina um pouco mais atualizada, debatendo temas dessa natureza, desses diversos temas muito interessantes que nós temos na nossa área de relações internacionais. E, por fim, a unidade 7, Brasil e as relações internacionais, vamos discutir a questão do Brasil e as relações exteriores. A Constituição Federal de 88, que tem no seu artigo 4, lá, quando diz a seguinte, a República Federativa do Brasil rege nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. E aí, vem lá todos os incisos e parágrafo único. Vamos tentar fazer um exercício de tentar memorizar, né, todos os incisos e também o parágrafo único. Pilares da política externa brasileira, vamos ver esses incisos e trabalhar em cima desses incisos, e o Brasil, isso atropela no sistema internacional contemporâneo. E aí é interessante que a gente faça também análise do comportamento do Brasil em diversos fenômenos nesses últimos anos, nessa última década, a respeito de como foi o comportamento do Brasil em relação a esses temas. Esse, então, seria a unidade 7, a gente encerra essa disciplina de introdução ao estudo das relações internacionais. Bom, a bibliografia, que já está no plano de ensino, são essas que são apresentadas, já tem um livro que eu destaco, vou apresentar para vocês, que eu tenho aqui disponível, o terceiro ali, do Robert Jackson, George Sorce, que é esse aqui, acredito que vocês vão utilizar esse livro também na disciplina de teoria das relações internacionais em B, eu tenho esse livro, nós vamos utilizar bastante nessa cadeira, nessa disciplina. E o último livro ali, Introdução às Relações Internacionais, que é o livro da Cristina Soriano Pesquino, que eu tenho ele aqui não impresso, mas eu tive que fazer uma cópia dele, esse é o livro da Cristina Soriano Pesquino, que também vai ser bastante utilizado. Vou utilizar esse livro aqui também, que é o Dicionário de Relações Internacionais, para a gente trabalhar a respeito dos conceitos. Então, esse livrinho aqui foi escrito por três autores brasileiros, que é Introdução às Relações Internacionais, Teoria e História, de João Isvaldo Brito Gonçalves, Thiago Livre, e Dario Alberto Andrade Filho, que são assessores do Legislativo. Bom, esses seriam os livros que nós utilizaremos, entre outros, depois eu vou citando para vocês. Muitos deles, Marina, muitos deles têm disponíveis na nossa biblioteca, na nossa universidade, principalmente aquele ali que é muito interessante, Marina, o da Karimingst, Princípios de Relações Internacionais. Nós temos um bom acervo biográfico em relação a esses livros na nossa área de Relações Internacionais. E aqui, os livros complementares. Eu destaco o livro do Joseph Ney, Cooperação e Conflito nas Relações Internacionais. Nós vamos utilizar nessa cadeira, mas, caso eu for o professor da disciplina de História das Relações Internacionais, A e B, nós vamos utilizar no momento desse livro, Cooperação e Conflito nas Relações Internacionais, uma leitura essencial para entender as questões, as principais questões da política mundial. Tudo bem? entre outros livros, mas esses que estão constando no plano de ensino, mas eu utilizarei também outras obras que eu, na medida do possível, vou estar sempre citando quem são, quais são esses autores. Muito bem. Bom, vamos ver aqui o cronograma da nossa disciplina, como que serão os nossos encontros. Estamos tendo hoje nossa primeira aula, dia 14 de abril, primeira aula, unidade 1. Semana que vem, infelizmente, nós teremos o feriado, dia 21 de abril, mas retornamos a aula no dia 28 de abril com a segunda aula, que é a unidade 1. No dia 5 de maio, teremos a terceira aula, ainda a unidade 1. No dia 12, 19 e 26 de maio, 12 e 19, a unidade 2, então, dois encontros para a unidade 2. E no dia 26 de maio, a unidade 3, a nossa sexta aula. Vejo quatro aulas durante o mês de maio. Em junho, teremos, então, a unidade 3 no dia 2 de junho, a oitava aula, unidade 4, 9 de junho, 16 de junho, a unidade 5, e também no dia 23 e 30. 16, 20 e 30, então, a unidade 5. E depois, para conseguirmos concluir as 15 aulas, ainda no mês de julho, teremos o dia 7 e 14, a unidade 6, e no dia 21 de julho e 28, a unidade 7. E assim, concluindo a nossa disciplina, ainda no mês de julho, com os 15 encontros. Pessoal, esse é um planejamento prévio. Caso aconteça alguma eventualidade, a gente pode utilizar as aulas do mês de agosto, já que as aulas encerram somente depois da segunda quinzena de agosto. Mas, a princípio, o programa da nossa disciplina, nós concluiremos os nossos encontros do dia 28 de julho. Então, vocês praticamente viriam no mês de agosto, assim, já livres da minha disciplina de introdução aos estudos das relações internacionais. Tendo, então, os nossos 15 encontros. Bom, vamos, então, para uma parte que vocês mais gostam, que é a respeito das avaliações. Vocês vão ter três avaliações nessa disciplina, ou três métodos avaliativos, sendo mais correto na minha leitura. Nós vamos ter uma prova de cinco questões, a prova, então, valendo dez, com cada questão valendo dois pontos. É uma prova individual. Como nossos encontros são o AD, já vou definir aqui com vocês quando eu encaminho as cinco questões. Vamos voltar aqui. Se vocês estiverem de acordo, eu penso em encaminhar a prova às cinco questões no dia sete de julho, ou na décima segunda aula, às cinco questões, para vocês entregarem às cinco questões, encaminhando para o meu e-mail no dia 28 de julho. Vou repetir e reiterar. Eu encaminharei, com certa previsão, a prova no dia sete de julho, cinco questões muito amplas, muito gerais, tentando abordar todos os temas que nós tratamos nessa disciplina, no dia sete de julho, cinco questões, e tendo, então, a entrega definitiva da prova no meu e-mail no dia 28 de julho. Tudo bem, pessoal? Aqui o Pedro já disse ok, os dois Pedro já disseram ok, acredito que, então, todos estejam de acordo. Eu vou aqui fechar essa apresentação para vocês darem uma olhada na minha prova, no modelo da minha prova, que eu também já tinha encaminhado por e-mail de vocês, para vocês terem uma ideia, mas eu vou modificar um pouquinho, mas aí é mais ou menos esse formato. Vamos encerrar aqui a apresentação e a gente já volta depois a ver a apresentação para vocês terem uma olhada. Mas agora eu vou acessar o nudo para vocês terem uma noção de como que são as minhas provas. Deixa eu acessar aqui o nudo. Cadê o nudo? Aqui. Só um notinho, pessoal. Vamos ver se já está abrindo. Já consegue visualizar? Acredito que sim, né, pessoal? Aqui está o nudo na nossa disciplina. Imagino que vocês já devem ter consultado. Eu praticamente todos os dias vou estar inserindo novos materiais para vocês consultarem. Vamos dar uma olhada aqui no nudo. Então, aqui, a disciplina de introdução dos estudos das relações internacionais, aula número 1. A única coisa que eu consegui fazer é deixar claro aqui todas as aulas com os títulos das aulas. Pelo menos isso já está muito bem feito. A aula número 1, já estou satisfeito. Já deixei muito material. Já deixei bastante material aqui. Está o plano de ensino. Talvez eu tenha que refazê-lo para inserir novos materiais. Acostina 1, 2, 3, 4 e 5. Já tinha encaminhado para vocês. Só que vocês não precisam me entregar. Mas é para vocês estudarem para uma forma de estudo que eu acho interessante. Eu acho interessante disponibilizar esse tipo de material para vocês. Aqui vai ter o diário de relações internacionais. Daqui a pouco a gente já vai conversar a respeito dele. E aqui tem outros livros clássicos para vocês acessarem. Não só para a minha cadeira mas para as demais disciplinas. Depois vocês baixem tudo isso aqui e terem no computador de vocês para depois vocês lerem e acessarem. Vamos dar uma olhada aqui na prova. Espero que vocês consigam visualizar. Ah, vou ter que acessar de novo. Só um minutinho, pessoal. A sessão expirou. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo visualizar. Consegue acessar? Conseguem visualizar? Sim? Sim, prof. Está tudo certo. Maravilha, Marina. Vamos dar uma olhada aqui então na prova. Ó, então aqui a prova. Vocês estão vendo que é uma prova de história das relações internacionais da Guerra Fria mas é só para vocês terem o modelo, né? Aqui também está o nome das alunas que fizeram a prova naquela oportunidade. Então, vai ter o nome da disciplina, o nome do professor. Vai colocar o nome, vai ser individual, vai ter o ano semestre. Aí vai ter aqui, pessoal. Vai ter o cabeçalho com o título da disciplina. Então, vai ser a prova de introdução ao estudo das relações internacionais. E vou deixar aqui de uma forma bastante didática e pedagógica quais são os temas que foram discutidos. Eu acho que aqui na Guerra Fria foram todos esses temas que foram discutidos. E aqui vai ter as instruções, pessoal. Vai estar lá. Coloca o nome no local indicado. Confira. Vai ter só cinco questões dissertativas. Evitar erros de língua portuguesa. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação. E aí, boa prova para todos e todas. Aí, pessoal. Vai ser assim, ó. Vai ter aqui, então, as questões. Vai ter a questão que vai ser bem geral. E aí vai ter, por exemplo, como nesse aqui, esse exemplo. Fundamente, com os autores tratados na disciplina. Vai ter o valor e a extensão máxima. Então, aí eu sempre peço que vocês sigam religiosamente a extensão máxima de cada uma das questões. Então, a prova tem mais ou menos essas peculiaridades, essa característica. A única característica que vai ter nova é que eu vou colocar entre parênteses quais pontos que devem ser tratados na questão, que devem ser discutidos na questão, na resposta de todos vocês. Mas ficou claro, pessoal, como que é o modelo da minha prova? Bem simples, né? Vai estar lá os temas da prova, de como que é a formulação da prova e temas bem amplos, bem gerais sobre os temas que nós discutiremos. tudo bem? Mais ou menos esse, então, o formato da nossa prova. Opa, cancelar. Vamos voltar, então, pessoal. Vamos voltar para a apresentação lá. E aí a gente depois aqui vê o diário do portfólio. Maravilha. Vamos olhar aqui a apresentação. Ah, tá. Eu desconto, Maria. Muito bem perguntado. Desconto ponto, não cancela a questão. Na verdade, praticamente, não é uma questão. Só se dizer uma grande besteira, né, Maria? Não tem nacionalistas. Só se dizer uma grande besteira do que não foi perguntado, fugir do que eu fui questionado. Mas, normalmente, a forma que eu avalio, Maria, é bem assim. É correto, meio certo e errado. É dessa forma que eu avalio. Tudo bem? Procurem fazer individualmente a prova, tá? Vamos, então, aqui. Bom, então, a prova de cinco questões vale dez pontos. E o portfólio, que é o chamado diário. Vocês podem chamar de portfólio diário, que é uma forma de resumir aula por aula nesses nossos quinze encontros. Vou fechar aqui de novo. vamos dar uma olhada lá no modelo do diário. Pra vocês não terem dúvida, qualquer dúvida, se estiverem, me perguntem. Caso vocês ainda virem com dúvida, vocês podem me encaminhar no e-mail. Tudo bem? Vamos dar uma olhada lá de novo no Moodle para vocês terem uma noção. do Moodle. Fugiu aqui, cadê o Moodle? Vou só errei. Um minutinho. Tá, vamos botar o Moodle. Deixa eu ver se já abriu para vocês. Está abrindo. Maravilha. Vamos dar uma olhada lá no diário, também, um modelo de diário para vocês terem uma noção do que se trata. Está aqui, o estilo cinco, prova diário de relações internacionais. Está abrindo, pessoal. Maravilha. Esse é o portfólio que é utilizado nas principais instituições estadunidenses, norte-americanas, na Inglaterra. Na Unicamp, também é utilizado esse portfólio. Na Universidade de São Paulo, também é utilizado esse portfólio. Eu já utilizo com os alunos de relações internacionais já há algum tempo. Normalmente, os alunos não gostam no princípio, depois eles gostam porque é uma ferramenta de estudo, é uma forma de estar estudando semanalmente, mensalmente, a disciplina. Então, vamos dar uma olhada aqui no portfólio de um colaborador de vocês de relações internacionais. Então, também foi de uma cadeira de história. Ele foi muito criativo, utilizou aqui a Revolução Francesa. Ele colocou o nome, o nome do professor. Colocou aqui, então, o sumário. Fez aqui o sumário com introdução, os conceitos. Porque é um resumo de aula para as aulas. ele optou por temas. O Tiago optou por temas e não fez aula 1, aula 02, até a aula 15. Fica a critério de vocês definirem se vocês querem fazer por temas ou por unidade, como eu dividi também a nossa disciplina, ou por aula 1, aula 2, até a aula 15. E vocês vão entregar novamente... Ah, tá. Isso aqui também é uma questão muito importante, né, pessoal? vocês vão me entregar o diário portfólio junto com a prova também no dia 28 de julho. Vocês vão encaminhar para um e-mail tanto a prova do portfólio no dia 28 de julho. Mas ali a pergunta que vocês vão me fazer, então, a aula 15 já não entra no diário. Não entra no diário a aula 15, já que vocês vão entregar justamente na nossa última aula no dia 28 de julho. Então, no diário entra até a aula 14. Tudo bem? Entra até a aula 14. Não explicando aqui qualquer dúvida vocês me perguntam. Então, vai ter a introdução, que é necessária, a introdução, e aí o Tiago ele dividiu por temas, né, então, nessa disciplina a gente tratou, ele fez aqui, aqui, vamos ler aqui. Portfólio é um método mundialmente famoso pela sua eficácia e ajuda na aprendizagem, utilizando em universidades de ensino como Harvard, escreveu, digito errado, Oxford, USP, entre vários outros, e com o objetivo a recapitulação das temáticas apresentadas em aula, assim como também auxiliar na repetição com fins de memorizar o conteúdo de história das relações internacionais. Vocês vão estar utilizando a introdução ao estudo das relações internacionais. Aí ele faz aqui o obedecimento, que é um método de aprendizagem que incentiva a produção e que, embora a tarefa seja difícil e cansativa, trará bons frutos de conhecimento. E aí ele começa, então, a tratar a cada um dos temas, aqui ele discute a questão dos conceitos, ele vai apresentando os conceitos, o que ele pesquisou, o que teve em aula, e ele vai apresentando aqui os conceitos que foram discutidos na disciplina da história das relações internacionais. Todos esses conceitos nós vamos ver agora na introdução do estudo das relações internacionais. Aí, por exemplo, eu trouxe esse elemento, essa discussão sobre mecanismos psicológicos para o processo de informações. Ele também fez um resuminho do que foi tratado no dia do nosso encontro. Aqui todos os temas. Aí depois, começamos a discussão sobre o tema da ascensão do mundo ocidental, parte da água do Paul Kennedy. Aqui, pessoal, que interessante, vocês podem também inserir imagens, quadros, tabelas, personagens históricos que foram citados. Fica a cargo de vocês fazer essa pesquisa em casa. Isso é muito interessante. Sempre, pessoal, colocando a fonte de onde vocês pesquisar. Aqui ele foi colocando mais informações. Colocou o mapa, olha o mapa dele, que bacana. inserir informações sobre cada um desses impérios que foram discutidos. Caso europeu. Inserir mais aqui um mapa, mais texto. Inserir personagens históricos que foram citados em aula. Outros personagens que ele achou interessante pesquisar, que ele ficou curioso em estudar. Por exemplo, o Hideochi. E aí ele foi inserindo. O Paul Michael Kennedy, que foi um autor que nós trabalhamos na disciplina de história das relações internacionais. Eu citei em nossa aula o Thomas Hobbes. Ele foi pesquisar a respeito do Thomas Hobbes. Citei também a Rainha Vitória. Ele pesquisou a respeito da Rainha Vitória. Inseriu uma imagem. E aí foi seguindo. Aí, pessoal, vamos dar um prosseguimento aqui. Vou lá para o final. Aí, lá no final, ele fez todos os resumos das aulas. Fez aqui uma conclusão. Ele faz um comentário sobre a disciplina. Ele poderia ter inserido também a participação dele, a questão da leitura, a questão da pesquisa. Vocês podem, então, fazer um comentário com uma conclusão a respeito do que vocês acharam da disciplina, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Fazer também uma avaliação do meu desempenho como professor. E, é claro, é fundamental colocar as referências, tudo o que vocês pesquisaram. Meus caros alunos, entra também, Pedro, entra também. O que é a minha dica que eu faço, que eu sempre sugiro para todos os alunos de todos os semestres quando eu leciono e insiro essa metodologia de aprendizagem, esse instrumento de aprendizagem, instrumento de avaliação. Comecem desde sempre, não deixem para o final, não deixem acumular as nossas conversas, as nossas aulas, as pesquisas que vocês farão ao longo da disciplina. O ideal é ter disciplina. O ideal é ter disciplina, então, fazer toda semana um pouquinho, para que depois no final fazer uma revisão final para depois entregar, encaminhar para o meu e-mail. Tudo bem, Pedro? Então, já começa a contar hoje já a primeira aula, a aula de apresentação com a primeira unidade, Pedro, internacionalistas. Esse, então, é o portfólio. Portfólio esse que já é utilizado, como disse aqui o Tiago, em Harvard, em Oxford, em Cambridge, em instituições norte-americanas, aqui no Brasil, na USP, na Unicamp. Eu acho que é uma ferramenta de avaliação, uma ferramenta também de ensino-aprendizagem muito adequada, principalmente para alunos da graduação, alunos que estão inseridos no ensino superior, porque no ensino superior você deixa de ter uma postura muito passiva. No ensino superior você tem que ter uma postura ativa e propositiva, você tem que ir atrás das informações. Está disponível, Maria, muito bem, está disponível sim, no Mudo, e Maria, internacionalistas, depois, se vocês quiserem, encaminham outros modelos, que outros alunos, outras alunas também fizeram nas outras cadeiras, para vocês terem vários modelos e aí vocês definirem qual o modelo que vocês vão seguir. Às vezes você, ah, não quero fazer uma capa tão bonitinha, eu quero ser um padrão, eu vou utilizar o padrão ABNT, a capa, a folha de rosto, o sumário, então, vou encaminhar, Maria, prometo, vários modelos para vocês terem uma ideia de como se faz esse portfólio. Mas, Maria, Clara, Maria Fernanda, internacionalistas, o ideal é vocês já começarem desde hoje, não querem hoje, mas, na semana que vem, já começar a fazer o sumário, já ter uma capa, uma folha de rosto, preste atenção de não colocar o meu nome, o nome de vocês, já vários diários, chega ao final do semestre, depois de três, quatro meses, o aluno entrega com o meu nome, eu sou professor e eu faço ainda o portfólio, então, é bom sempre se policiar em relação a esses erros, vocês devem ter recebido por e-mail, eu acho que eu mandei também um outro modelo, um modelo mais formal do diário, do portfólio, aí o aluno não modifica, não substitui o ano, que é 2022, não substitui a cidade, que é Santa Maria, vocês estão na Universidade Federal de Santa Maria, tem que colocar em Seria, Santa Maria, ali no final do ano, 2022. para deixar que eu também encaminho o modelo para vocês. Vou fechar aqui a apresentação, a apresentação do mundo, mas, deixa eu só retornar aqui, pessoal, o mundo então está dessa forma, com vários livros, mas ainda há muito material para ser inserido, deixei aqui, por exemplo, na aula dois, na semana que vem, no dia 28 de abril, o primeiro texto que vocês vão ler, que eu quero que vocês leiam até o dia 28 de abril, esse texto que está aqui, no Ensino das Relações Internacionais, Problemas e Perspectivas, do Shigeno e Miyamoto, professor da Unicamp, foi um professor também na PUC São Paulo, então, eu quero que vocês leiam esse texto, porque vai ser o nosso debate na próxima aula, no dia 28 de abril. Mas tem aqui também lista de livros, livros para vocês verem, tanto do ponto de vista literário, também da nossa área de relações internacionais, e tem um outro texto aqui também para vocês darem uma olhada. mas à medida que o tempo for passando, eu vou inserindo novos textos, até nós termos uma boa quantidade aqui de textos até a aula 15. Tá bom? Vou encerrar aqui, então, essa apresentação do mundo. Vamos retornar. Então, Tiago, alguns livros têm disponíveis PDF, outros não, que nós utilizaremos. A ideia é sempre também encaminhando e-mail para vocês, dizendo quais serão os próximos textos que nós leremos, e muitos desses textos, às vezes, vocês vão ter que acessar na nossa biblioteca. Tá bom? Marina, por favor. Prof, desculpa, travou meu áudio aqui, eu não consegui entender qual dos textos que é para ler, que você falou, dia 22, eu não consegui compreender bem. Tranquilo, Marina, tranquilo. Dia 28 de abril, nós vamos ler o ensino das relações internacionais, problemas e perspectivas. Mas, de qualquer forma, Marina, ao final da aula, depois que também eu venho encaminhar a gravação para vocês, eu vou mandar um e-mail para vocês com o texto da próxima aula. Tá bom? Eu mando o texto. Ok, então. Muito obrigada. Não seja por isso. Sempre à disposição. Sempre vou estar também, sempre encaminhando e-mail para vocês, sempre acesso o e-mail de vocês, porque eu sempre vou estar encaminhando novas informações e novos materiais também. Não se assustem com a quantidade de material que eu fui encaminhando semanalmente, diariamente e até o horário. Não fiquem verificando isso também, por favor. A promessa que eu tenho hoje, encaminhar, colocar o próximo texto, dia 28 de abril, mandar o texto que eu li para vocês agora há pouco, que eu fiz a leitura da aula número 01, e também mandar outros modelos de portfólio para vocês já terem mais ou menos uma ideia do que nós vamos, para vocês terem uma ideia do que vocês vão seguir como padrão de portfólio. vamos aqui voltar àquela apresentação para continuar o nosso encontro de hoje. Proposta, pessoal, estou gostando da aula. Está tranquilo? Está bem? Maravilha. Obrigado, pessoal. Valeu. Fico feliz. Bom, então, pessoal, já está aí, apareceu. Então, pessoal, prova de cinco questões, valeu um dez. O portfólio, valeu um dez. E aí, uma nova invenção, eu tive esse insight nesses últimos dias, e eu quero que vocês sejam as minhas cobalhas nessa nova forma de instrumento avaliativo, que são cinco textos até 2.600 palavras, também valendo dez. Cada um valendo dois pontos. Professor, então, no dia 28 de julho, eu vou encaminhar as cinco questões de prova? Sim. Dia 28 de julho, também vou encaminhar o portfólio, para o teu e-mail? Sim, os dois juntos. E esses cinco textos, como que vai ser, professor? Vou encaminhar também os cinco textos do dia 28? Não, pessoal. O que eu gostaria de combinar com vocês para vocês terem uma disciplina em relação a, principalmente, a minha disciplina? Estou sendo redundante. Vocês estarem focados e motivados na minha disciplina. Até a unidade cinco, vou escrever aqui também para deixar registrado, embora isso também vai ficar registrado na aula. Da unidade um, quer dizer, da primeira aula, deixa eu ser mais claro, da primeira, da quinta aula, vocês vão produzir um texto de até 2.600 palavras. Depois eu já explico, pessoal, fiquem tranquilos. Então, da primeira, a quinta aula, vocês vão produzir um texto de 2.600 palavras encaminhando para o meu e-mail. Daqui a pouco já vou falar quais serão as temáticas. a quinta, a décima aula, vocês vão encaminhar, vocês produzirão dois textos de 2.600 palavras. Cadê o três? E da décima, a décima quinta aula, mais dois textos. Mas o que é isso, professor? O que você quer que faça com esse texto de 2.600 palavras? É muito pouco, dá duas páginas. Bom, vocês vão pegar um tema das relações internacionais em voga hoje e vocês vão produzir um texto até 2.600 palavras com caráter extremamente ensaístico. Mas, professor, qual é o objetivo disso? Pessoal, quanto mais lê, quanto mais escreve, melhor você fica. Eu não tenho dúvida em relação a isso. Qualquer tema, seja de 2021 e principalmente de 2022. qual é o grande tema pelo internacionalista do momento? Que praticamente a nossa comunidade epistêmica só discute e fala sobre isso. Na TV, falou praticamente durante todo o mês de março. Então, creio. Mas vocês podem escolher qualquer tema relacionado à política esterna brasileira, à União Europeia, aos Estados Unidos, à China. Fiquem livres para escolher qualquer tema, mas que seja um tema contemporâneo. Que seja um tema contemporâneo, mas é claro que vocês, na escrita de vocês, vocês podem relacionar com eventos históricos do passado. Eventos históricos do passado. Primeiro, são a Guerra Mundial, as Guerras Napoleônicas, a Guerra do Unkipur, qualquer guerra que tenha acontecido. Mas é interessante que vocês escrevam temas de caráter contemporâneo, que sejam contemporâneos, de até 2.600 palavras. vocês recebendo um e-mail meu ontem, ou anteontem, agora eu não me lembro, encaminhei para vocês porque eu escrevo um diário de Santa Maria, o jornal daqui de Santa Maria. Vocês devem ter recebido, porque foi a terceira parte a respeito da nova era das relações internacionais. Vocês viram o texto? Vocês leram o texto? Então, mais ou menos, é mais ou menos naquele formato. 2.600 palavras, um texto de caráter informativo, formativo, opinativo. Eu quero que vocês utilizem a criatividade de vocês. Eu quero colocar vocês para escreverem. Além da exigência que eu quero que vocês leiam os textos da nossa disciplina, eu quero que vocês escrevam bastante. Então, além da prova de 5 questões, além do portfólio, que vocês vão estar praticamente escrevendo ao longo de toda a disciplina, nos 14 encontros, já que a 15ª vocês não farão, sim, nesse sentido, de caráter bastante ensaístico. Se vocês me permitirem, vamos... Isso só um minutinho, Pedro, internacionalista. Eu vou abrir aqui rapidinho, pelo menos, colocar o início do meu texto lá. Para vocês terem uma ideia, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, depois vocês podem me mandar um e-mail. Tá bom? Perguntar. Vou pegar aqui a parte 2. Vocês já leram a parte 3, né? Vou começar só o comecinho aqui. Vamos lá. Então, aqui... Então, aqui eu coloquei o título. Vocês vão colocar um título, né? Para o que vocês vão definir, né? E aí vem lá. O que eu escrevi na parte 2. Depois, se vocês quiserem, eu posso encaminhar essa parte 2 e depois a parte 1, né? Espero que vocês não fiquem constrangidos. Eu fiquei encaminhando coisas minhas, né? Pode compartilhar coisas minhas também. Bom, pessoal, olha lá que interessante. Então, a parte 2, também um texto de 2.600 palavras. Nova Era das Relações Internacionais, parte 2. Eu começo, então, claro que eu vou tratar do tema da Ucrânia, mas eu começo o texto falando de um tema histórico. Enquanto Napoleão vivia em Elba, seu primeiro exílio, os vitoriosos das guerras napoleônicas reuniram-se em Viene em setembro de 1814 para planejar o mundo de pós-guerra. O Congresso de Viena continuou em Rémião durante a fuga de Napoleão de Elba e sua derrota final em Otolu. Dessa forma, havia necessidade de refazer a ordem internacional. Após o Congresso de Viena, a Europa gozou de mais nenhum período de paz que jamais teve durante 40 anos. Ah, tá, que jamais teve. Durante 40 anos, não houve uma guerra sequer entre as grandes portências, aí depois eu sigo. Se vocês quiserem, eu posso encaminhar esse texto também para vocês terem uma ideia de modelos em relação a esse exercício, essa avaliação que eu quero que vocês façam. Tá, pessoal? Então, os três instrumentos avaliativos da minha cadeira valendo, vai dar, então, 30, né, dividido por três. É interessante que vocês façam todas as questões, tanto as provas quanto o portfólio e, principalmente, esses cinco textos, cada um vale dois pontinhos, tá? Essas 2.600 palavras. Repetindo, pessoal, da aula 1 a 5, um texto, encaminho para o meio e meio, da aula 5 a 10, dois textos, e da aula 10 a 15, mais dois textos. Dá para dividir bem a questão da produção desses textos. Pessoal, vocês, fazendo o uso de fonte, né, bibliográfica, colocar ao final do texto de onde vocês tiraram, né, as citações, as partes que vocês inseriram no texto de vocês. Mas, como eu disse aqui o nosso colega, texto de caráter ensaístico, texto de caráter informativo, texto de caráter opinativo. Tudo bem? Achar interessante esse instrumento de avaliação? Até para vocês também colocarem um pouquinho da opinião de vocês, a visão de vocês em relação às relações internacionais. E, Pedro e Marina, obrigado por terem gostado. O que eu acho interessante? Talvez já provocou um pouquinho em vocês, principalmente a questão daquela pergunta que eu fiz. Por que a guerra acompanha a história da humanidade? A questão dos cenários geoestratégicos seria um bom tema para vocês, talvez, escreverem, colocar 2.600 palavras a respeito dos três cenários geoestratégicos, definir qual cenário geoestratégico é o mais adequado para as relações internacionais. é uma forma de vocês também colocarem as suas palavras, a sua visão a respeito disso que eu acabei de falar, mas é claro, é uma sugestão de tema, é uma sugestão temática para vocês pensarem na aula 1 a aula 5. Tá bom? Muito bem, vamos prosseguir mais um pouquinho, pessoal, 15 horas e 27 minutos, esses são os três instrumentos avaliativos, vamos aqui, então, definir como que vai ser mais ou menos, obrigado, Yuri, muito bom, vai ser legal vocês fazerem isso, já praticando, né Yuri? Praticando a escrita, a leitura, é uma forma eu acho muito interessante já desde o início, desde o princípio do curso, você já fazendo exercícios dessa natureza, desse tipo, né? Bom, pessoal, as nossas aulas, como vocês acabaram de perceber, são aulas expositivas, são aulas dialogadas, eu quero que vocês participem bastante, dialogam bastante, eu acho que nós vamos ter que ampliar o tempo de aula, né? Já senti isso já no primeiro dia de aula, isso é muito bom, isso é muito positivo, porque já que a nossa aula é a D, eu quero que vocês também participem, se engajem bastante, se metinem bastante na nossa aula. Como vocês já perceberam, eu faço muitas questões provocativas, eu faço muitos questionamentos, eu tento estimular muito a questão da dúvida, porque universidade de ensino superior não é questão de criar dogmas, certezas, na verdade é estimular dúvidas, criar dúvidas, estabelecer incertezas de pensamento, e é esse meu propósito nos nossos encontros, nesses 15 encontros gerar sempre provocações, estimular debate, estimular reflexão, estimular bastante provocação em relação aos temas que nós teremos ao longo da nossa disciplina. Vocês vão perceber que muitas vezes eu não vou me posicionar a favor de X ou Y, eu posso até falar, não, talvez isso seja o mais adequado, mas eu sempre vou estar não querendo aqui criar o jogo da discórdia, a lá Big Brother, mas é sempre tentando instigá-los a pensar, a refletir em relação a essas minhas provocações. Sempre início de aula eu faço uma leitura de um texto de minha autoria para gerar uma provocação para o início da nossa aula. Isso vai ser sempre feito nos nossos encontros. Vocês vão perceber também que uma outra peculiaridade da minha característica como professor é sempre estar dialogando com outros campos de saber, sociologia, antropologia, política e um outro instrumento que eu tenho utilizado muito nas últimas disciplinas, principalmente com seus colegas veteranos, a questão da psicologia. Eu gosto de utilizar muito a psicologia também nas relações internacionais. Vocês vão perceber isso também em alguns dos nossos encontros na nossa disciplina de introdução aos estudos das relações internacionais. O que é isso aí, professor, esse negócio de estudos da NASA? O que você quer dizer com isso? Pessoal, houve um estudo da NASA muito interessante que me diz que as pessoas, a maior parte das pessoas, a maioria das pessoas só aprendem sobre línguas ou qualquer outra coisa na nossa vivência, na nossa experiência humana através de três instrumentos. Primeiro, a motivação que eu vou colocar aqui. Segundo elemento, para você aprender sobre qualquer coisa, o interesse, e o terceiro elemento, a repetição. O que diz esse estudo da NASA? A pessoa, então, para aprender sobre uma determinada coisa, ela precisa estar motivada, muito motivada para aprender sobre aquele determinado assunto, sobre aquele determinado tema. Ela tem que estar interessada. E o terceiro elemento que o estudo da NASA diz é a respeito da repetição. Quanto mais eu repito, melhor eu fico. Foi isso que eu quis dizer também em relação à escrita e à leitura. Quanto mais eu leio, é bem mais rápido. Quanto mais eu escrevo, melhor eu escrevo. E é isso que eu quero estimulá-los na nossa disciplina de introdução ao estudo das relações internacionais e depois nas demais disciplinas que eu for lecionar para vocês, na trajetória de vocês, nesse curso de relações internacionais aqui da Universidade Federal de Santa Maria. Então, o estudo da NASA é uma forma também que eu gosto de utilizar o ensino e a aprendizagem. É claro, motivação e interesse é muito subjetivo, depende muito de vocês. mas eu vou tentar na medida do possível de sempre estar instigando todos vocês a estarem motivados e interessados na minha disciplina, principalmente nos temas que nós trataremos ao longo dessa disciplina. E a questão da repetição nesse estudo da NASA é interessante que eles dizem o seguinte, quanto mais a pessoa é capacitada, mais hábil, ela aprende mais rápido, com o menor número de repetições. Às vezes a pessoa talvez não esteja tão interessada ou motivada, ela vai depender de maior número de repetições. E esse é um estudo bastante interessante que eu gostei muito de ler, principalmente em relação à questão neurolinguística, neuropeobagógica também. E esses são três instrumentos que eu acho que são interessantes, solidários para a gente perceber de como que é esse processo de ensino e principalmente de aprendizagem. Então, só para enfatizar, os materiais didáticos serão disponibilizados no ambiente imudo, eu acrescentaria, não estaria aí escrito, mas também vou encaminhando para o e-mail de vocês, constituem os de vídeos, artigos e outros indicados para o professor. As atividades práticas semanais, como eu disse para vocês, são através do portfólio, constituem um importante recurso para fomentar a aprendizagem ativa, que é isso que eu quero que vocês tenham, essa aprendizagem ativa e propositiva, você estar estudando em casa, pesquisando em casa, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades e consolidação das competências a serem verificadas por novas atividades avaliativas. Pessoal, quanto mais repetição, melhor, tanto na leitura, quanto na escrita. É isso que eu quero instigá-los nesta disciplina em especial. Encerrei aqui, então, a minha fala em relação ao plano de ensino, é basicamente isso que nós teremos nessa disciplina, falando sobre instrumentos operativos, falando sobre cronograma, a forma como eu instrumentalizo a minha operacionalização didática-pedagógica, os temas que nós trataremos. Fiz, então, aquela pergunta no início da aula, e agora, eu também gostaria novamente, pessoal, de convidá-los para seguir o meu canal no YouTube. Não sei se vocês viram a mensagem que eu deixei para vocês, gostaria, então, de estar encerrando a aula de hoje, já vou encaminhando o meu para vocês, em relação a todos aqueles temas que eu prometi de entregar para vocês. Vamos ver o meu vídeo, nada é egocêntrico da minha parte, mas vamos dar uma olhada no meu vídeo lá, com a mensagem que eu fiz para vocês. Já perceberam também que eu sou péssimo em piada, piadinhas ridículas, trocadilhos ridículos, mas vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo que eu fiz para vocês, com um sorrisão aqui, bonitinho, e aí vocês vão ver. Vamos lá. Tudo bem? Tudo tranquilo? Uma mensagem que eu dedico em especial aos calores do curso de relações internacionais na Universidade Federal de Santa Maria. Não podemos esquecer que há alguns predicados gerais dos intelectuais, curiosidade, inquietação, inconformismo, disciplina criativa, independência de julgamento, honestidade científica e etc. Outros próprios ao ramo das relações internacionais, gosto pelas relações interculturais, aceitação do outro, do diferente, humanismo exercebado, aptidão ao aprendizado de idiomas, paixão pela geografia em todos os seus aspectos, física, econômica e humana, e considerar que o mundo é sua casa e que, antes de sermos nacionais, somos parte do gênero humano. É sobre esse alicerce que deve ser construída uma formação sólida, que permita ao internacionalista não ser somente um ser adaptado ao mundo, mas ser um ator capaz de participar da construção desse mundo. É isso aí, uma excelente semana para todos nós. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado da mensagem. Foi interessante. Eu tenho que projeitar, né? Opa, perdão, eu tenho que abrir o dia internacional. Desculpa, o debate de um ano que eu participei. Muito bom. Bom, pessoal, essa foi a mensagem então para vocês, para essa semana que vocês tiveram. Hoje encerra, né? Semana, amanhã, já é sexta-feira santa. Vou fazer o seguinte, então, pessoal, vou fazer a chamada até para ver a presença de vocês. Alguns alunos já saíram, mas é interessante que eu faça a chamada para até conhecê-los. E depois, fiquem até o final, vou fazer o sorteio de dois livros de minha autoria, A Tragédia da Política Relações Internacionais, foi um livro que eu organizei. E é interessante que esse livro, que eu espero que seja uma série de livros, a respeito de grandes personagens da história das relações internacionais. Aqui, então, nesse livro, que tem a apresentação do professor Tiago Rodrigues, ele fez o prefácio, eu faço a apresentação, estão discutidos sobre o rei Ricardo II, o rei inglês, os federalistas dos Estados Unidos, a era meia no Japão, o Solano Lopes no Paraguai, de diversas partes do mundo, o Mohamed Ali no Egito e o José Bonifácio no Brasil. Então, vão ser dois livros de minha autoria, organização minha, com participação de vários autores, e depois os contemplados, depois encaminham para mim, passando o endereço, acredito que vocês já estejam, um monte de vocês, que estejam aqui em Santa Maria, mas de qualquer forma eu encaminho pelo correio ou alguma outra forma de fazer o encaminhamento desses dois livros para os dois contemplados. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá à chamada. Deixa eu ver se eu deixei aberto até... Tá, tá aberto. Vamos lá, pessoal. Um minutinho. Uma fotinha de vocês. Vamos lá. Ah, tem que fazer aqui, pessoal. Só um minutinho. Vocês vão ver eu fazendo isso aqui. Vamos lá. Brecho. Só um minutinho, pessoal. Aula 01. Não conseguindo visualizar, né, pessoal? Vamos lá, então. Vamos começar aqui. Vamos ao primeiro aluno. Alice. Presente. Maravilha, Alice. Obrigada. Aline. Presente. Amanda. Aqui. Ana Beatriz. Não. Ana Júlia. Professor. Pois não. É Anaís, é porque meu nome nunca escreve com acento nos sistemas, aí eu só pra te falar como é que fala. E eu tô presente. Ah, tá. Anaís. Isso. Tá, perfeito. Obrigado, Anaís. Anaís. Anitta. Presente. Arthur. Vamos lá, vamos lá. Eu. Maravilha. Bernardo. Presente. Bianca. Presente. Carolina. Não. Cauê. Davi. Presente. Maravilha. Eduarda. Presente, professor. Eduarda Bedim. Não. Elisa. Eu. Emily. Aqui. Everton. Não. Gabriela. Presente. Maravilha. Maravilha. Perdão. Isabela. Presente. Isabela. Presente. João Lucas. Presente. João Victor. Presente. Larissa. Presente. Laura. Presente. Laura Nascimento. Presente. Lívia. Presente. Lívia Venturini. Presente. Liz. Luana. Lucas. Lucas. Lucas Bernard. Lucas Conce. Presente. Luísa. Não. Manuela. Presente. Maria Clara. Presente. Maria Clara Charão. Presente. Maria Eduarda. Presente. Maria Fernanda. Ela está no chat, professor. Ela está. Não respondeu. Tudo bem. Marina. Mel. Presente. Pedro Augusto. Presente. Pedro Henrique. Presente. Pedro Henrique. Presente. Nossa. Quanto Pedro. 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 Presente. Luan. Ana Júlia. Mais cedo. Ela estava até participando da aula. Mas acho que ela saiu agora a pouco. Deixa eu voltar lá então, cara. Valeu por ter informado. Está até no chat lá em cima ela respondendo. Ah, show. É a Ana Júlia Freita Gomes, né? Isso. Maravilha. Obrigado por ter me informado. Valeu. Vamos voltar aqui. Então foi uma sequência de Pedro, né? Raul. Presente. Juan. Presente. Sabrina. Presente. Sofia. Presente. Suelen. Presente. Talita. Presente. Tiago. Presente. Pó. Presente. E o Yuri. Presente, professor. Maravilha. Obrigado, pessoal. Só então um instantinho. Coloquei aqui a aula 1. Coloquei a presença de todo mundo. Show de bola. Vou salvar aqui então. Manivela tocando. Ah, tudo bem, Maria. Tranquilo. Maravilha. Eu dei presença, Maria? Ou não? Senão depois eu vou ter que rever. Ah, sim. Deu. Show. Vou fechar aqui a apresentação. Bom, vamos então, sorteio e encerramos o nosso encontro de hoje. Espero que vocês tenham gostado da disciplina. No nosso primeiro encontro. Semana que vem, então, já encaminho para vocês. Já hoje, né? Já vou encaminhar para vocês tanto a gravação. Já vou deixar disponível também a gravação e o canal. E depois eu faço tudo isso aí que eu tinha prometido para vocês. Bom, então, no meu improteio aqui, vou abrir pelos papéis de vocês, os 53 alunos. Vou soltear então a primeira pessoa. Ah, e por que que eu fechei? Não é cabeçudo? 45. 45. Vamos lá, então. Vou ter que abrir de novo a chamada. Para ver quem que é o 45. Deixa eu abrir aqui de novo para vocês verem, né? Por cabeçudo. Vamos lá. Só um minutinho. Vamos dar uma olhada. Quem que é o 45? É o Pedro Paulo Carreiro Zicnelli. Está presente? Toda a minha sorte desse ano já foi embora. Só nesse sorteio. Maravilha, Pedro. Parabéns. Depois eu... Deixa eu anotar aqui, né? Para não esquecer. Só um minutinho. Depois me encaminho meio lá, passando em negócio. Está bom, cara? Beleza, beleza. Não, Vila. Só um minutinho. Deixa eu anotar seu nome aqui, para não mandar para o Pedro errado. O Pedro... Pedro Paulo, né? Isso. Pedro Paulo. Depois eu faço uma dedicatória também, está bom, querido? Eu agradeço, professor. Pedro Paulo. Vamos, então, agora para a segunda... Ou a segunda sorteada. É uma pessoa com o número... Nossa, lá no final. 51. Boa ideia. 51. A Thalita Nascimento. Ela está presente? Sim. Maravilha, Thalitas. Parabéns. Obrigada. Então, também vou fazer a dedicatória para você. Depois encaminho para o meu e-mail, né? O endereço. E encaminho para vocês. Foram os primeiros, então, contemplados dos dois livros aí, A Tragédia da Política. Depois, quando tiverem... Depois de verem... De fizerem a leitura, né? Quando tiverem tempo de fazer a leitura, depois vocês vão dar um feedback que vocês acharam. Tá bom? Thalita e Pedro. Vou fechar aqui, então. Apresentação. Sim, pode deixar. Vou fazer bastante. Teremos bastantes sorteios ao longo do semestre letivo. Olha o Pedro aqui, pessoal. Pessoal, gostei demais da aula, do nosso encontro. Foi muito legal esse nosso primeiro encontro, essa nossa primeira aula. Nossas próximas aulas serão um pouco mais longas, né? É pedrofobia. Gostei demais. A gente se vê, então, somente agora no dia 28, daqui a 14 dias. A gente conversa, tá bom? E é isso aí, então, pessoal. Obrigado. Até a semana que vem. Vou encerrar aqui a gravação. Até a semana que vem, daqui a duas semanas. E a gente conversa, tá bom? Valeu pela aula aí. Espero que vocês se mantenham motivados, entusiasmados aí pelo curso, pela disciplina. Já encerrando a gravação. Valeu. Obrigado, pessoal. Provoitário.